A agência está aqui. Cumprimente-os com tudo o que tiver. Tenho fé. Fé não significa nada. No final, ou a gente morre, ou todos morrem. Não existe meio termo. Agente, isso acaba aqui. Vamos dar tudo o que temos. Sigam para a posição do agente. Olha, tem drones da indústria a caminho. Temos visita. Certificam de que ela se sinta bem-vinda a um tempo de morrer. Cuidado com o fogo inimigo. Funcionários da indústria estejam avisados. Matem o agente ou eu vou liberar uma tempestade de quimera que vai matar todos nós. Matem o agente. Curte o que custar. Façam eles sofrer. Ou todos vão sofrer. Você tem as habilidades e armas necessárias para matar a gente. Não deve ser problema. Me ajuda mais! Ah! 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 Achá! A minha assa agora está perdida. Estou indo em Náhuá. Ah! Ah! Alerta de nível de ameaça. Agência considerada ativa e perigosa. Dá pedidos de combate extremos. Meu estoque de chimera foi programado para explodir caso um agente ameace a instalação. Alvo localizado. Ordem desconfirmadas. Atua o controle do ponto de suprimento próximo, agente. Ele mandou... A Vargas deve saber que estamos certos. Há picos de atividade de chimera no laboratório. E as leituras de energia estão acima do normal. O herói da energia está destruindo a minha divisão pouco a pouco. Chegou a hora de acabar com isso. Sobrecarreguem os depósitos de chimera e transfiram as últimas células ativadas para Neman. Agora! Quanto mais um agente subir, mais eu vou ficar irritada. Matem ele! Onde tem ele? Suba, gentezinho. Suba para sua morte. Ela está esperando por você. E eu estou esperando por você. Tudo o que a Terra Nova construiu está ameaçado. Destruam o agente! Tudo o que a Terra Nova construiu está ameaçado. Destruam o agente! Gostei desse rifle homem. Não voa, gente! Eu quero ouvir ele gritar. Ah, gente! Você conseguiu! Eu não esperava menos do que isso, mas... Para ser brutalmente honesta... Isso. O ponto de sofrimento é seu. Ouve-o! Não se cresce. Este é o meu tipo de... Deixe-me! Deixe-me! Eee, so hard! Talvez tenha que pegar carona em um dos ventiladores. Você conseguiu. O ponto de suprimento é seu. Vamos faltar. Ótimo. O herói chegou, afinal. Quem tá pronto pra sentir dor? Apagiu-os. Isso vai chamar a atenção deles. Olha, tem drones da indústria a caminho. Drones a caminho. Vamos dar tudo o que temos. Sigam para a posição do agente. Ajuste a mira e... BOOM! Agente Alistado. Enviando coordenadas aos inimigos. Isso não parece um laboratório. Parece mais um templo para Kimera. Você veio aqui para me punir, gente? Veio para salvar o mundo? Vamos ver como isso vai acabar. Você não pode me impedir de queimar o mundo. Gosta do seu jeito de paquerar? Essa agressividade? Você está na lista negra da indústria. Cuidado com os reforços. Você pode causar a dor, mas você aguenta a dor. Reforços da indústria se aproximando de sua posição. Mas então... Não, não. Que tal? E aí 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 Aperte o gatilho aqui e veja caírem. Eu senti isso. Essa doeu. A Vargas está machucada. Não pare. Faça ela sentir cada tiro. Não! Não! O mundo vai sangrar. O mundo tem que morrer. A gente saiu daí. Sem Vargas e suas reservas de Quimera, os planos da Terra Nova sofreram um grande impacto. Neman ainda tentará cumprir sua promessa de fazer o mundo sofrer. Mas não se a fizermos sofrer antes. Aperte o nosso era claro. Furra Fürra M duela Aperte o lugar demande o lugar Você está sofrendo dano. Eles estão enviando armas pesadas, agente, deixe o papai orgulhoso. Você está sofrendo dano. Não vá congelar, tá? Não vá congelar. 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 Contra justiça, ruim para a saúde. Não vá congelar. 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 Queime! Queime todo! Queime todo! Tome a pire! Tome a pire! Tome no freebie! Tome a pire! Tome a pire! Tome a pire! Você é uma arma letal, agente! Tome a pire! Tome a pire! Tome a pire! Leve chumbo. Leve chumbo. Leve chumbo. Algo verificado. Ativos da empresa perto. Leve chumbo. Leve chumbo. Leve chumbo. Leve chumbo. Esse é um alerta de alta prioridade. Ataquem o agente com agressividade total. Acabem com ele! Hora de morrer, agente. Elimine o Nagata e a divisão de segurança da Terra Nova ruirá. Manda ver, aberração! Eu vou me divertir enquanto mato você! Agente, a armadura do Nagata é alimentada por uma fonte de medita. Exploda a armadura e a base deve ir. Mira travada, agente! Vou queimar seu filme, agente! Ele é um lutador. Mantenha a pressão! Estou impressionado, agente. Mas isso não é tudo que eu posso fazer. Vamos ver se você é ágil de verdade. Glacers, eles estão prontos. Mantenha a pressão! Ele parece um navio de batalha. Mantenha a pressão! Cuidado, agente! Sensores mostram que os núcleos de energia estão sobrecados! Cuidado! Ele está mais forte! Esquerda, nós vamos agente! Descer, vocês estão prontos? Abrindo, agente! Vem para mim, agente! O que está esperando? Vem para mim, agente! Vem para mim, agente! Vem para mim, agente! Vem para mim, agente! Cabe, gracias! Fique alerta. O Nagata trouxe amigos para a peste. A agência mandou você aqui para morrer. Reforça os agentes, dê as boas-vindas para eles. Você está defasado, agente. A Terra Nova é o futuro. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver do que você é capaz. Cuide da retaguarda. O Nagata está pedindo reforço. Vou cortar você ao meio, seu cão insolete. O seu treinamento da agência não vai ajudar você aqui. Todas as unidades de segurança... Agente! Cure-se, agente. É uma ordem. Ele está usando morteiros. Dê o seu melhor disparo, porque eu darei o meu. O Nagata não vai recuar. E nem você. Más notícias. Reforça o Zindra em sua direção. Eu aguento. E você? Fique de olho no céu. Drone chegando. Você tem talento, agente. Mas eu? Eu tenho um exército. Ele está ferido. Acabe com ele. Diga oi, Pompim. Música Sabe qual é a única real diferença entre você e eu? É que você vai morrer em breve. Mostre pra esse filho da puta como a agência trata valentões. Mais provas a caminho. Você luta por justiça? Eu recebo salário. Em dinheiro. Eu adoro meu trabalho. Ah! Ah! Disparar, recarregar, repetir! Vai precisar fazer mais do que isso, herói! Repare-se, agente, o Nagata pediu reforço! Explosão máxima pelo preço mínimo! Finalmente! Uma boa luta! Atenção, terra nova envia os drones a vocês! Eu ainda não perdi, herói! Vem, vamos lutá-los! Cuidado, foguete! Atenção, terra nova envia-se! Atenção! Atenção, terra nova envia-se! 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 Sem o Nagata, a divisão de segurança não é nada! Atenção, terra nova envia-se! Atenção, terra nova envia-se! E acerte-o até cair! Acertem-o, agente, com todos os sistemas de armas restantes! É quase isso. Descarregue, recarregue, repita. Descarregue, recule-se e depois volte ao trabalho. Descarregue, recule-se e depois volte ao trabalho. Descarregue, recule-se e cuidado com os disparos. Descarregue, recule-se e depois volte ao trabalho. Eu vou mandar você para um lugar feliz. Mas não se preocupe, vou garantir que você sinta a dor. Descarregue, recule-se e depois volte ao trabalho. 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 Não aguenta muito mais. Acabe com isso, agente. Derrube o Nagata. Está sofrendo danos intensos. Cuidado! Descubra-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Explosivos, agente. Precisa causar mais dano para eliminá-lo. E isso é que é choque no vídeo. Aproveite a vantagem e mate-o agora. Projetes apenas e pochetearão na armadura do Nakata. É preciso atingi-lo com explosivos para executar os serviços. Não. Você não vencerá. Não permitirei. Pegou ele, agente. Sem Kali e Nagata, as forças de segurança de Terra Nova estremecerão. As forças aéreas estão recuando. Nima não vai gostar nada disso. Mas você não vai ligar. Tchau. 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 Tchau.